Hello, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do Vlogmas e nesse vídeo eu vou falar sobre sobrancelhas, como fazer o design das sobrancelhas com maquiagem, só com maquiagem. Então eu vou mostrar como que eu faço, como que eu deixo a minha sobrancelha mais desenhada na maquiagem. Vou explicar um pouquinho antes de mostrar o passo a passo. Então, o que define se uma sobrancelha é bonita ou não? É a harmonia, a harmonia com o conjunto todo, a harmonia de uma com a outra, a harmonia do rosto todo. E também, design de sobrancelha é um pouco particular, porque vai depender muito do gosto da pessoa, de como que a pessoa gosta que a sobrancelha fica e do que ela quer passar. Você tem que ver o que você mais gosta na sua sobrancelha e de como você gostaria que ela ficasse. Eu vou mostrar como eu faço minha sobrancelha e vou dar várias dicas pra você aplicar na sua sobrancelha também. E o que eu mais gosto de fazer na minha sobrancelha é deixar as duas bem harmônicas, que eu acho que é o que fica mais bonito, principalmente na maquiagem, é você deixar as duas bem harmônicas. E as sobrancelhas, normalmente elas não são idênticas. Uma não é igual a outra, sempre uma mais levantada, outra um pouquinho mais abaixada, uma mais comprida, outra mais longa. Nossa sobrancelha é assim, ela não é idêntica uma a outra, porque um lado do nosso rosto não é idêntico ao outro lado do rosto. Isso é normal. Então o que a gente tem que fazer? Através da maquiagem tentar buscar deixar as duas o mais parecido possível, que isso vai trazer harmonia. E a primeira dica é você tirar uma foto sua sem estar com a sobrancelha feita, do jeito que ela é naturalmente você tirar uma foto. Não tem jeito melhor de você comparar uma sobrancelha com a outra, porque às vezes a gente olhando no espelho a gente tem uma percepção diferente de quando a gente tira uma foto e observa a foto. Então a primeira dica é você ir pra frente de uma janela onde tenha bastante iluminação e tirar uma foto com o seu celular, uma selfie assim bem de perto, bem do rosto mesmo, e você vai observar a sua sobrancelha nessa foto. A minha sobrancelha, eu já fiz isso, a minha sobrancelha, eu sei que do meu lado direito ela é um pouco mais alta e do meu lado esquerdo ela é um pouco mais baixa. Então na hora que eu for corrigir, na hora que eu for desenhar ela com a maquiagem, eu tenho que levar isso em consideração. Então o que eu vou fazer? Provavelmente aqui eu vou deixar um pouco mais alta e aqui eu não vou levantar tanto. Porque se eu seguir do jeito que ela tá aqui e eu só corrigir as falinhas, ela vai continuar com o mesmo formato, ela não vai continuar harmônica. Então por isso que é importante essa foto e você conseguir observar a diferença de uma com a outra. Onde que você tem que corrigir? Como eu sei que vai mais alto que a outra, eu consigo ver, mas antes eu não reparava isso, passava batido assim olhando no espelho. Então por isso que eu aconselho você tirar essa foto e observar qual que é mais alta, qual que é mais baixa, aonde que você precisa corrigir pra igualar as duas. Tá, tirei minha foto e eu sei que a minha sobrancelha direita é mais alta. Então o que eu vou fazer? Ao invés de tirar os pelinhos da minha sobrancelha pra deixar a outra mais baixa, aqui eu vou levantar essa daqui. Então sempre é isso que você tem que pensar. Você não precisa retirar todos os seus pelinhos pra deixar elas iguais. Com a maquiagem você vai conseguir consertar e preencher pra igualar uma com a outra. Então como eu falei, aqui a minha sobrancelha direita é mais alta e aqui é mais baixa. Então eu vou preencher aqui pra deixar essa um pouco mais alta. E se essa é mais alta e essa é mais baixa, aqui na parte de baixo também. Aqui o espaço que eu tenho de pálpebra é um pouco mais do que o espaço que eu tenho aqui. E o que eu vou fazer na maquiagem? Eu vou descer um pouco mais aqui e desse lado eu vou subir um pouco mais. Assim eu vou igualar. Então eu não precisaria tirar todos os meus pelinhos daqui pra poder igualar. Basta eu descer um pouquinho aqui e subir um pouquinho aqui mais com a maquiagem. Então é dessa forma que eu faço a minha sobrancelha. Pra não ficar tirando toda. Você pode ver que a minha sobrancelha não tem design nenhum. Primeiro é porque eu não vou em nenhuma design pra poder tirar. E eu mesma assim, eu tiro alguns. Mas eu não me preocupo muito porque eu gosto de, quando eu faço a maquiagem, eu tento deixar ela mais definida possível. Mas eu preciso ir pra uma design pra poder dar uma arrumada aqui, principalmente na parte de baixo tem bastante dificuldade. Então feito isso, tirado a foto, você já observou qual que é mais alta, qual que é mais baixa, qual que é mais curta, qual que é mais longa. E agora você vai pensar como que você gostaria que essa sobrancelha fosse. Eu, o meu olho aqui é um pouco caído. E a minha sobrancelha é mais caída também, isso deixa muito o meu olhar caído. E o que eu gosto de fazer pra levantar o olhar é arquear aqui a sobrancelha, porque ela não é muito arqueada. Então eu dou bastante destaque pra parte de cima, pra eu poder arquear e levantar um pouco o olhar. E aí você tem que ver, se a sua já for bem arqueada, talvez não seja interessante você arquear tanto. Você tem que observar como já é o formato da sua sobrancelha, pra não ficar muito diferente do que ela já é. E também ver qual ponto você quer evidenciar mais. Na sobrancelha, eu vou utilizar essa pastinha da Anastasia. Você pode fazer com lápis também. A pastinha eu acho que é mais fácil de você fazer toda essa construção. Como eu preciso de bastante correção aqui, um pouco aqui e alongar um pouquinho mais, eu prefiro a pastinha, que assim eu consigo definir melhor. E o que eu vou usar? Vou usar a pastinha e esses dois tipos de pincéis. Esse aqui é um pincel normal de pentear e esse daqui é um pincel chanfrado. Os dois não tem marca. Vou pegar o pincelzinho de pentear, vou pentear ela toda pra cima. Caso você tenha pelinhos que tá muito longo, você pode cortar. Ah, eu cortei não faz muito tempo, então eu não vou cortar. Mas tome cuidado na hora de cortar, porque você pode acabar cortando um pelinho que vai fazer falta. Porque, ó, esses pelinhos que estão aqui compridos, se eu cortar muito, ele não vai ter pelinho pra preencher aqui embaixo. Então, por isso tem que tomar cuidado na hora de você cortar. A pastinha é na cor médio, marrom médio. E o que eu faço? Aqui tá um dos segredos também. Peguei a pastinha no pincel e eu vou fazer isso daqui na minha mão, pra eu deixar o pincel bem fininho, ele vai ficar super fininho. Assim eu consigo ter mais controle, mais definição, é mais fácil de fazer quando o pincel tá bem fininho. Por isso que quando você for escolher o seu pincel chanfrado, escolha um bem fininho. Vou começar consertando ela em cima, do meio pro final. Porque aqui no início eu quero deixar mais suave, então eu não venho com tanto produto no início. Então eu já sei que essa é a mais alta. Aqui, ó, eu vou preencher essa falinha que tá aqui. E vou trazer pra cá. Uma coisa que é importante falar sobre os pontos. Interessante você observar onde ela começa, onde ela deve ser arqueada e onde é o final. Mas não se apegue muito a isso. Eu mudo bastante minha sobrancelha. Às vezes eu gosto de deixar ela mais reta, às vezes acabo deixando ela um pouco mais comprida. Não precisa se apegar muito a isso. Você pode fazer pra você saber onde que ela começa, mas você tem que buscar a harmonia. Uma coisa também, parte da técnica de você fazer o design da sobrancelha, é você deixar duas linhas paralelas. Ou seja, elas têm que ter o mesmo comprimento, as duas linhas. E ela tem que ter essa distância que tem de uma da outra, tem que ser a mesma daqui. Então, são pontos que vocês têm que observar. Claro que às vezes não fica exatamente igual. Então, aqui, ó, eu estou arqueando um pouco mais a minha sobrancelha. E mesmo que eu passe um pouco, ou eu tiro assim com o dedo, e se não der, vem com corretivo e apago. E agora, ó, o restinho eu vou passando aqui. E aqui, como eu falei, ela é um pouco mais caída. Então, não tem problema em engrossar um pouco ela aqui. Além dela ser um pouco mais caída, ela é mais fina. Então, eu engrosso aqui. Se igualar, deixar o ponto alto mais ou menos igual. Essa distância tem que ser igual. Então, feita essa parte de cima, agora eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou preencher essa linha aqui. Então, eu venho aqui dando mais definição. Como eu falei, esse lado, por ele ser mais alto, eu tenho que descer um pouquinho aqui pra poder igualar com o outro lado. Ela acaba ficando um pouco mais grossa. E aqui eu preencho também, porque tem que ser duas linhas retas. Duas linhas retas aqui. Essa sobrancelha também, ela tem que vir um pouco mais pra frente. Porque ela começa depois. Então, eu já preencho aqui. O restinho que tá no pincel, eu passo bem de leve, só pra eu preencher. Vem com a escovinha, dou uma penteada pra esfumar esse início. E agora, aqui eu desço. Emendando. E tento deixar essa ponta bem fininha. Vou pentear os pelinhos, porque eles acabam vindo pra frente. Um lado praticamente feito. Vou preencher aqui. Pego a escovinha pra dar uma esfumada nessa pastinha. Passo o restinho que tá no pincel. Só pra preencher e deixar ela mais escurinha. E vou definir. Aqui ela é mais curta. Então, eu vou esticar esse final. Alongar, né? Pego a escovinha. Meu pelinho, ele tende a cair pra... A cair, né? Cair pra baixo. Então, eu escovo ele pra cima. Porque depois eu vou passar um gelzinho que vai manter ele pra cima. Vou passar depois o corretivo embaixo. Pra deixar mais clarinho. E deixar esse traçado mais certinho na parte de baixo. Então, eu fiz essa parte, desenhei. Ela fica bem marcada. Principalmente porque eu não tô com muita maquiagem no resto do rosto. Então, vai aparecer bem marcada. E eu alongo mais ela. Porque a minha sobrancelha é mais curtinha. Eu gosto de alongar. Deixar o olhar mais definido. Agora, eu vou dar uma limpada com corretivo. Qualquer corretivo que você tenha, você pode pegar. Passar bem aqui embaixo. Pra dar uma... Limpar essa parte aqui. Qualquer pelinho que tiver nascendo. Limpeza. Aqui, se você tiver errado também. Se tiver errado na hora de passar a pastinha. Praticamente pronto. Agora, o que eu gosto de fazer é passar um gelzinho. Pra manter esse pelo no lugar. E aumentar a durabilidade da pastinha. Com esse gelzinho. Esse é da Cezane. Mas acredito que em várias marcas tem aqueles... Máscara de cílios transparente. Dá pra passar. Esse daqui é um gelzinho próprio pra sobrancelha. Parece um gel de cabelo. O efeito dele. Deixa o pelo bem durinho. Então, eu passo ele assim. E daí, de leve, com aquela escovinha, eu dou uma penteada assim pra cima. De leve também, pra não arrastar muito o produto de baixo. Principalmente aqui, ó. Que eu falei que o meu pelinho, ele cai. Vou até passar um pouquinho mais. Esse meu pelinho, ele tende a cair pra baixo. É pra baixo, né? Cair pra cima, não tem como. Então, gente. É assim que eu deixo minhas sobrancelhas. É assim que eu gosto de usar quando eu estou bem maquiada. Principalmente quando eu estou com a maquiagem bem elaborada. É dessa forma que eu gosto de deixar. Quando eu estou com a maquiagem mais natural, eu deixo ela mais natural também. Mas acho que assim, bem marcada, bem definida, combina com o contexto todo de uma maquiagem mais elaborada. Também vai de gosto. Se você gosta de uma sobrancelha mais natural, tá tudo certo também. Espero que as dicas tenham ajudado. Que você consiga encaixar tanto na sua sobrancelha mais definida, como na sua sobrancelha mais natural. E acho que a melhor dica desse vídeo é a dica de você tirar a foto. Tirar uma selfie sem maquiagem. E observar a sua sobrancelha. Observar qual que é a mais alta, qual que é a mais baixa. Porque quando a gente olha no espelho, distorce um pouquinho a imagem. É diferente um pouco de quando a gente está se olhando no espelho. E de quando a gente vai, quando a gente tira uma foto e observa uma foto. Então aproveite essa dica e tire essa foto e observe a sua sobrancelha. Pra você ver onde você tem que corrigir, pra trazer a harmonia da sobrancelha. Então é isso, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve aqui no canal, porque tá acontecendo vlog, mas tá tendo vídeos todos os dias no mês de dezembro. Então se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E também me acompanhe lá no Instagram, arroba rafaelamecapstudio. Então ó, se inscreve no canal e me acompanhe no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchauzinho!